Nossa gente, nossa cultura, nossa arte, nossa culinária. Hello, this is Justin from IHS. Sorry about a little bit of the confusion tonight. At the moment we are watching a little bit of commercialism and things should be taking off in just a few minutes. Like I said at the moment, there are a few advertisements going on on big screens to each side of us. Unfortunately, I cannot go side to side with my camera. Thank you for sticking with us and tuning in, even though it's a little bit later than we anticipated. We are trying to stay, we can choose a bad way. We can try, we can stay, we can choose a bad way. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Senhoras e senhores O espetáculo vai começar Atenção O teatro Senhoras e senhores A apresentação O teatro 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 E agora O teatro 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 Muito boa noite! Hoje O nosso concerto Começa em ritmo de festa Essa dança dos marinheiros russos Do Glier faz parte de um ballet Chamado The Red Poppy Algumas vezes chamada The Red Flower A flor vermelha E a dança mais popular Provavelmente uma das obras mais populares dele Hoje nós temos um programa muito especial para vocês Estão fazendo uma parceria Estão fazendo uma parceria com a universidade A UFRM, a escola de música Através da pessoa de Rademundes Que é o professor de trompa Que muitas vezes a gente chama no Brasil Corno E eles estão tendo o simpósio De trompas Eu nunca vi tanto corno junto Mas são todos muito bons cornos E vocês vão ter a oportunidade De ouvir Os melhores trompistas do mundo Pra quem não sabe A trompa Mostra aí a trompa É um instrumento todo enrolado Perfeito pro mesmo os namorados Ele é todo enrolado E difícil de tocar Então se desenrolar São mais ou menos 10, 11 pés Uns 3, 4 metros De comprimento Se desenrolar todos Aqueles canos ali Enfim, agora que já está pronto aqui Vamos chamar uma das maiores trompistas do mundo Alemã Toca pelo mundo inteiro Fantástico o som Lembrem-se que Não é um instrumento fácil de tocar Muito do som Você faz com a mão dentro Dependendo da posição da mão É... Pra passar o ar em todos aqueles canos Tem que ter um certo tipo de ataque De antecipação Enfim E o Richard Strauss Compôs dois conceitos Que vocês vão ouvir hoje O primeiro Nós vamos começar com o conceito número 1 Que foi escrito Para trompas sem as válvulas Que hoje a gente conhece Mas hoje em dia Ele é tocado Com as válvulas Ou seja Na época sem as válvulas Era uma trompa natural Todas as notas dentro Da escala natural De sons Que a trompa pode produzir Sem mais A nossa grande artista da noite Marie-Louise Neunecker Da Alemanha E agora A nossa grande artista da noite E agora A nossa grande artista da noite A nossa grande artista da noite Que acontece com as válvulas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL